Bela, bom dia. Vamos colocar em prática a nossa ideia, hein? Vamos ver como é que tá o trânsito do BH hoje. Ei, Rogério, tô entrando no ônibus. Falei pro Rogério que a melhor forma da gente entender os problemas da mobilidade em Belo Horizonte era fazendo o mesmo trajeto, um de ônibus, outro de carro, pra mostrar as dificuldades e o problema da mobilidade, que são problemas de toda a cidade. Pessoal, eu tô aqui com o Gildário, que faz esse trajeto todo dia. Quanto tempo, Gildário, você leva no trânsito? Mais, mais uma média de uma hora e dez. Todo dia que eu perco no trânsito. BH tem mais carro que gente. E as pessoas não querem andar de ônibus porque a qualidade não é boa. Nós vamos precisar de um plano robusto de mobilidade e apoio do governo federal. Oi, Bela. Cheguei aqui no centro, viu? 53 minutos nesse trajeto. Ih, Rogério, aqui ainda vai demorar, viu? É lamentável esse transporte coletivo de BH, porque não presta. Então as pessoas ficam no ponto muito tempo esperando, nas estações super lotadas. Eu acho que a gente paga muito caro por um transporte muito ruim. Com a ajuda do presidente Lula, o time do Rogério vai implementar as obras de mobilidade que BH precisa. Serão sete novos viadutos no anel rodoviário. O contrato do transporte vai ser revisto para ser bom de verdade para o povo. O Rogério vai garantir a tarifa única para não pesar o bolso do trabalhador. E vai resolver o problema do metrô de uma vez por todas. Tem que fazer obras, integrar os ônibus à linha de metrô e ter o bilhete único, com preço justo. E pode ter certeza, como equipe técnica experiente, com planejamento e apoio do presidente Lula. Nós vamos destravar o trânsito de BH. Rogério Correia, abraçar BH para BH avançar.